E aí galera, beleza? Então, sexta vez eu instalei o iOS 6 no meu iPhone E dentre tantas mudanças que ele recebeu, na minha opinião, que eu acho Uma das mais interessantes foi a grande mudança do e-design da App Store Então, dê uma conferida aí como ficou E comentem, curtam o vídeo e se inscrevam no canal Falou! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri